Você sabe que aqui em Mari Cláudia você está completamente convidado a vir à loja, sabe por quê? Porque você vai encontrar o conforto para a sua casa e o seu conforto por você mesmo, sabe? E eu vou te contar, olha, linha de enxoval, uma mais bonita que a outra, gente, com certeza você vai se sentir bem mais confortável na hora do banho, você encontra também linha para cama, mesa, banho, tudo por completo, gente, vai com certeza combinar com a sua casa, com certeza combinar com a sua personalidade também. Agora, colchão, chega de dormir mal, gente, às vezes a gente acorda com aquela dorzinha nas costas, aquela dor que não é legal, né? Então está na hora de você trocar o seu colchão e aqui em Mari Cláudia você vai encontrar forma de parcelamento facilitada. E nessas imagens que você está acompanhando aqui pela TV Max, você está vendo o andar superior da loja com vários colchões, um modelo mais bonito que o outro, totalmente diferenciado para você que está aí precisando de um colchão muito bonito. Agora, você também encontra aqui variedades para a sua sala de jantar, gente, olha só, cada decoração maravilhosa, você encontra taças, copos, pratos, enfim, toda a decoração por completo. Olha essa sala que maravilhosa, não, gente, com certeza vai ficar muito bonita. Agora, panelas para a sua cozinha, vamos personalizar e renovar a sua cozinha. Você também encontra aqui em Mari Cláudia, gente, eu fico até impressionado porque é uma variedade por completo. Linha de cristais, gente, uma mais bonita que a outra e aqui em Mari Cláudia você vai encontrar variedade. E é isso que importa e olha, precinho facilitado, com certeza você vai se encontrar e com certeza vai personalizar a sua casa com muito requinte e com muita sofisticação, hein? Mari Cláudia fica em dois endereços. Esse que nós estamos é na Moraes Barros, número 1116. E a loja 2 fica na rua Governador Pedro de Toledo, 818. Forma de pagamento facilitada, parcelamento facilitado, loja climatizada. Esperando por você, Mari Cláudia.